Música Nessa próxima palestra, eu queria convidar três pessoas que, direta ou indiretamente, acho que assinam cheques que viabilizam esse tipo de negócio. Eu queria convidar aqui para o palco o Aníbal Messa, o Ayrton Aguiar e o Patrick Aripó. Por favor. Como a gente estava comentando agora há pouco, a gente tem várias oportunidades no mercado surgindo, desde nichos de mercado, verticais, até investimento em plataformas. A gente está com três pessoas aqui que têm experiência, uma larga experiência nesse setor, especialmente e-commerce. Acho que vale a pena a gente fazer uma rápida introdução de cada um, uma dinâmica um pouquinho diferente, para a gente focar principalmente no tipo de experiência que a gente teve, que vocês tiveram com o e-commerce e a gente dá prosseguimento à conversa. Vamos começar pelo Ayrton, por favor. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Bem, eu sou responsável pela área de desenvolvimento de novos negócios no Buscapé. E, bom, e-commerce realmente é tudo o que a gente faz, o tempo todo, o dia inteiro, no passado e no futuro. A gente acredita que, eu não sei nem por onde começar, mas as taxas do EBIT demonstram claramente que o e-commerce brasileiro cresce 40% ao ano, o Buscapé está fazendo uma aposta imensa nesse setor, a gente continua procurando empresas fora do Buscapé para investir, a gente acredita no e-commerce nacional, a gente tenta olhar toda a cadeia de e-commerce como um todo, não só o Parisian Shopping, mas desde o primeiro interesse, a revenda, a opinião, tudo que está dentro da cadeia de valor do e-commerce nós temos interesse. Então, acho que a nossa presença aqui é para tentar passar para vocês um pouquinho do que a gente acredita como esses efeitos. Obrigado, então. Aníbal? Está funcionando aqui? Tá. Bem, meu nome é Aníbal. Basicamente, eu comecei com o primeiro investimento através de uma empresa chamada e-platform Venture Partners, em 99, foi o primeiro investimento no Buscapé. Naquela época, o Buscapé era bem pequeno, na verdade, foi sem querer que a empresa surgiu para a gente, o Romero ligou para a gente na época, eles tinham 20 anos de idade e falaram, olha, a gente não tem dinheiro, a gente pode pagar uma pizza. Eu falei, poxa, pode. E fomos lá, conhecemos a empresa, achamos que a empresa obedecia certos critérios que levam uma empresa a realmente se tornar bem-sucedida, que atacava um mercado muito grande, com uma tecnologia diferenciada, com um time bastante complementar, um time bastante determinado ao que queria fazer. Só que a gente sentiu na época que não existia investimento de Venture Capital no Brasil, e que realmente os empreendedores precisavam de um apoio. Foi aí que a gente fundou a e-platform, em que a gente investiu em mais outras empresas, que além de aportar capital, a gente procurou, e continua procurando, auxiliar com capital e gestão, essas empresas, para elas se tornarem realmente empresas de sucesso, e que possam ter uma potencial até saída para esses investidores no futuro. Então, esse é o nosso papel, e isso que a gente tem feito. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Patrick. Queria começar com duas coisas. Primeiro, para falar que é uma honra estar aqui, na frente de tantos empreendedores, empresas de sucesso. E segundo, para falar que não estou com o site blindado, não, a cor da camisa é uma mera coincidência. Bom, eu represento a DGF Investimentos, é um grupo de investimento que está no Brasil faz uns 10 anos, e investe em praticamente um Venture Capital, e também um Growth Equity, que é uma empresa que faz investimentos em empresas de tecnologia, especialmente, em crescimento. E, assim, um pouco do background é que a DGF tem investido em empresas como Dédalos, DHC, MasterSaf, a própria Direct Talk também, que a Nibble está envolvida até hoje. E, do meu lado, e da mesma forma que o resto da nossa equipe que investe em Venture, a gente vem de um background mais de tecnologia e de empreendedorismo. Eu trabalhei em algumas empresas grandes, passei os últimos 8 anos no Vale do Silício, e em montar essa prática de Venture Capital da DGF, a gente busca justamente juntar a experiência de investimentos no Brasil com um pouco da rede, do network, no Vale do Silício, e essas práticas, e trazer um pouco desse conhecimento para cá, claro que já tem muito disso já acontecendo, está bastante evoluído. O meu prisma é um pouco de um brasileiro que empreendeu no Brasil, saiu para aprender como é que foi feito no Vale do Silício, e voltou agora vendo outro Brasil empreendedor. Isso é muito motivante. E, certamente, aqui no auditório tem muita gente já empreendendo, muita gente trabalhando em uma empresa empreendedora, sabendo o que quer empreender, eventualmente. E muitos, como era o meu caso no início, em uma empresa de tecnologia, que na época eu estava fazendo IPO, quando eu comecei a minha carreira, sem ideia que eu ia acabar querendo empreender e trabalhar com isso. Então, eu acho que um pouco do que a gente vai querer trazer aqui é um pouco dessas ideias de como que pensa o investidor, se fizer sentido para a empresa que vocês vão lançar agora, ou mais na frente, e talvez passar um pouco da nossa experiência de fazer muita coisa, eu, pessoalmente, na verdade, muita coisa, aprendendo, learning the hardware, como você fala, aprendendo um pouco na raça. Patrick, já aproveitando, então, o que você estava comentando, e alguns dos termos que você falou, VC, Growth Stage, e acho que a gente na plateia tem empresas do mais diversos portos, algumas surgindo, algumas ainda em ideia, e até grandes e médias empresas. Explica um pouquinho para a gente, dentro de uma vida útil, de um crescimento de uma empresa, quais são as fases e os tipos de fases que os investidores estão procurando, e o que você trabalha especificamente. Claro. Bom, antes de tudo, a gente vai falar de empresas que são de tecnologia, e empresas que buscam uma curva de crescimento bastante agressiva. Eu só faço esse disclaimer inicialmente, porque tem muito empreendedor que monta a empresa, não quer trabalhar com investidor institucional, tem um negócio que está indo muito bem obrigado, com uma margem boa, e não precisa trabalhar com investidor. Então, eu acho que vamos falar da outra categoria de investidor, desculpa, de empreendedor, que tem um negócio altamente transformador. Então, a fase inicial, quase sempre, é um bootstrap, quer dizer, é um empreendedor e a sua equipe montando um produto inicial e fazendo a coisa mesmo, sem captar dinheiro fora. No segundo momento, você tem o SEED, que é você busca o que eles chamavam antes de FFF, Family, Friends and Fools, mas mais o Family and Friends, vamos dizer assim. O terceiro F, acho que era na época do .com, que eu comecei a minha experiência empreendedora. E, basicamente, levar o próximo passo adiante. Evoluir o produto, criar mais tração do produto no mercado, etc. E, depois disso, vêm as rodadas posteriores, que é mais o investidor institucional que entra, muitas vezes o institucional já com experiência, muitas vezes, que busca poder agregar valor nesse crescimento, que se usam os termos Series A e Series B, que, basicamente, Series A é a primeira rodada de investimento institucional grande, muitas vezes 1 milhão, 10 milhões, até 20 milhões. E, depois, o Series B, que é a subsequente. Então, essa é a cadeia de valor do Venture. Depois disso, você tem também outros investidores que fazem buyouts, que fazem... Enfim, você pode levar até o IPO e por aí vai. A gente atua no SEED e no Series A. Então, a gente, muitas vezes, especialmente no Series A, que é o nosso foco, a gente busca uma empresa que... Bom, para ser bem franco, a gente vê três dinâmicas importantes. O modelo de negócios, o mercado e a equipe. E, para a gente, é mais importante a equipe, é a primeira prioridade, sem dúvida, e o segundo é dentro do mercado bom. O modelo de negócios, eu vou encerrar aqui, para deixar os meus colegas falarem, é... O modelo de negócios, ele muitas vezes... Quer dizer, 90% dos negócios que têm sucesso, eles fazem um sucesso no modelo completamente diferente do modelo que eles captaram dinheiro. Então, a gente, para esse estágio, pelo menos, a gente avalia muito a equipe, que sendo a equipe que tem a capacidade de se reinventar quando encontrar desafios no mercado. Agora, atualmente, você está atuando na... Na verdade, nas duas pontas, através da TemaSec, grandes investimentos, e também como investidor anjo, mais recentemente, a gente estava até comentando na Interplay. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, então, quais são os critérios, o que que... Um pouquinho do que o Patrick já estava começando a fazer. O que que o investidor, principalmente pessoa física, olha no projeto, o que que ele busca? Basicamente, eu vou usar aqui a minha colinha, mas, assim, tem que ser algo que tem uma vantagem comparativa, algo difícil de replicar. Pode ser e-commerce, pode ser tecnologia, mas, por exemplo, como a gente viu aqui no caso do vinho, por exemplo, se está indo tão bem, o que impede que outro player veja que o mercado está indo bem, esse player, o que impede, qual a vantagem comparativa que ele tem para continuar mantendo a sua sustentabilidade e sua vantagem comparativa. Isso é fundamental. E a gente vê esse caso claramente, por exemplo, quando a gente pega em e-commerce e na Amazon. A Amazon, ao longo do tempo, ela foi desenvolvendo tecnologias e técnicas, principalmente na parte de behavioral targeting, que mostra que ela consegue manter uma vantagem em relação aos seus competidores e também na parte de opiniões e participações dos seus usuários. Criou um ciclo virtuoso lá dentro, da Amazon, que eu particularmente volto lá, grande parte das vezes, também para ler a opinião das pessoas. Então, uma vantagem comparativa é fundamental. A outra coisa é ter um modelo de negócios definido. Realmente com margens bem definidas, etc. Claro que vai mudar, mas é muito difícil alguém investir se não tiver um modelo de negócios definido. Outra coisa que eu, como mercado, um mercado grande, realmente o time complementar, dificilmente, pode ser muito bom no comercial, mas é muito dependente na parte técnica. E hoje em dia, e-commerce, existem várias plataformas que são meio standard do mercado. Então, alguém que use uma plataforma standard no mercado, eu particularmente não vejo uma vantagem comparativa. Realmente precisa ter tecnologia suficiente para manter essa vantagem. E, finalmente, voltando ao caso do vinho, com certeza na Wine, ele começou com uma versão beta. Isso aí, ele não sabia, não ia desenvolver aquela embalagem tão bonita, como ele tinha. Não tinha o clube do vinho, com certeza, etc. Então, com certeza, ele começou com uma versão beta do que ele imaginava que ia ser o e-commerce, mas ele lançou. E isso é muito importante para o investidor. Mesmo no caso CID, Angel, dificilmente alguém vai investir em uma empresa no papel. No caso, na época da bolha, etc. Mas, isso podia ocorrer. Mas, hoje em dia, mesmo com o mercado muito pungente, a gente quer ver, realmente, a empresa mostrando seu track record. Por isso, é importante ter um beta. Que esteja lançado, esteja vendendo, e a gente possa ver as taxas de retorno de cliente, a rentabilidade, porque a gente possa acessar a capacidade do management team. Nibel, vamos aprofundar um pouquinho um dos pontos que você comentou da questão da diferenciação. A nossa audiência aqui é composta principalmente por lojistas e executivos do setor de e-commerce, que a gente se baseia na questão do varejo. Como que, a gente tentar pegar um exemplo, novamente, da Wine. Quando você for ver um outro concorrente, uma startup do setor de vinho, quais são alguns outros diferenciais? O que você conseguiria visualizar que vale a pena investir nessa empresa para concorrer com uma Wine que, como o Anselmo acabou de falar, vai faturar 500 milhões e talvez seja um investimento para um pote da DGF? Certo. Basicamente, o que eu vou olhar nesse competidor é o que ele tem de melhor na cadeia de negócio do que a Wine. Por exemplo, se ele consegue comprar vinho muito mais barato que a Wine, poxa, muito interessante. Outra, ele consegue adquirir clientes por um custo muito mais barato que a Wine, trazer e convertê-los? Poxa, muito interessante. Terceiro, a taxa de retorno desses clientes, e ele consegue fazer isso por behavioral, por e-marketing, como a Amazon, que eu sou um fã da Amazon, mostrar produtos correlacionados ao que eu vendi, etc. E, finalmente, na parte do delivery e do payment. Qual que é a taxa de... Ele consegue controlar bem a taxa de delinquência, de default dele, etc. E de delivery. Então, ele pode ter vantagem nessa cadeia que possam torná-lo muito mais rentável do que a Wine, por alguns motivos que eu acabei de citar. E que tornaria um potencial competidor relevante. Acho que vale a pena agora a gente pegar um pouquinho um exemplo que aconteceu recentemente com o Ayrton, com o desafio Busca-Pé. Ayrton, se você puder comentar algum dos cases, principalmente os vencedores, se a gente conseguir trazer, visualizar alguns dos pontos mencionados pelo Patrick, pelo Aníbal, diferenciação, equipe, business model, acho que isso traz uma perspectiva um pouquinho mais concreta para o que a gente está conversando agora. Bom... Não sei se você pode exemplificar, mencionar algum dos vencedores, mas vale a pena a gente tentar entender de uma forma um pouquinho mais concreta. Deixa eu dar uma boa e uma má notícia para vocês. Como dizia Rui Barbosa, empreender no Brasil é jabuticaba. Tudo que vocês leem, estudam, aprendem, o que acontece no Vale do Silício, na França, em Israel. No Brasil é diferente. Para quem já está empreendendo ou para quem quer empreender, é importante estudar, aprender sobre esses exemplos, mas a realidade brasileira é outra. Acho que quem está empreendendo sente isso na pele todos os dias. Dificuldade jurídica, arcabouço legal, questões de logística, questões de regulamentação do mercado, questões de liquidez, questões de investimento anjo, investimento de VC, investimento de private equity. Aqui é diferente. Para bem e para mal. Então, a melhor escola para quem quer empreender no Brasil é empreender, é tentar. E quanto mais cedo vocês tentarem, melhor. Quanto mais rápido vocês errarem e aprenderem com os erros, melhor. Eu sou engenheiro de formação, enquanto engenheiro, a gente aprende a planejar, estruturar e diminuir o risco e tentar montar um sistema mais comportado e previsível possível. Para quem está em e-commerce, para quem está na internet e já aprendeu alguma coisa, sabe que aqui se trata exatamente do oposto. Quanto mais rápido você lançar, quanto mais rápido você errar, corrigir e aprender, melhor. Planeje menos, faça mais, aprenda mais rápido. Isso é fundamental. Durante o desafio Buscar Pé, a gente recebeu aproximadamente 800 inscrições, das quais nós resolvemos investir em quatro empresas. E, dentro dos critérios que foram citados aqui há pouco, de longe o mais importante para a gente é a equipe. O plano sempre muda, mas a equipe não muda. A gente acredita que com um modelo de negócio na cabeça e um computador na mão, dá para fazer um monte de coisa. A beleza da internet, do e-commerce, é que o capital inicial para você começar é muito baixo. Você não tem que montar uma fábrica, não tem que alugar um terreno, não tem que entregar 10 mil pessoas. ele permite que, com um custo inicialmente baixo, você consiga testar e aprender rápido. Então, equipe é fundamental, velocidade, tanto quanto, prototipar, lançar, testar o modelo, conseguir audiência, ou conseguir escala, conseguir usabilidade. Isso é, puxa vida, fundamental para mais. É essencial. Não dá para discutir em internet esse tipo de coisa. Então, quando a gente, enquanto investidor, a gente procura uma empresa para colocar nossos esforços, nosso dinheiro, nossa alma, nosso coração, a gente olha para a equipe, a gente olha para o modelo de negócio, a gente olha para o potencial que o próprio Buscapé ou o seu ecossistema tem de alavancar essa empresa. A gente não investe enquanto investidor financeiro, ou seja, a gente nunca procura sair da empresa com um lucro na venda, a gente só investe querendo ficar. Se algum dia a gente vender alguma das nossas empresas, algo deu errado. A gente quer sempre ficar junto com o empreendedor. E a outra coisa que a gente procura, como eu falei no começo, que é o time, é fundamental para a gente que o empreendedor permaneça na empresa. Nenhuma das empresas que a gente investiu, por exemplo, no caso do Desafio Buscapéu, nos últimos dois ou três anos, a gente tenta ou prefere tirar o empreendedor. A gente quer que ele fique. Pelo contrário, a gente faz o possível para amarrar juridicamente para que ele não saia. A gente quer que ele permaneça conosco durante anos, anos e anos. A gente acha que o empreendedor é peça fundamental no seu negócio e que ninguém é melhor do que ele para tocar seu negócio. Essa é a nossa filosofia de investimento. Ok, agora uma pergunta para os três para a gente encerrar o nosso painel de hoje. Eu tenho um projeto, eu tenho uma equipe, eu tenho uma ideia, estou aqui na plateia, como que eu faço para chegar em cada um de vocês e, na verdade, até identificar se eu faço parte ou faço parte do perfil adequado para vocês. Então, uma pergunta para os três. E aí, Tom? Bom, olha, eu vou dizer o seguinte, eu já trabalhei em uma VC antes e a gente costumava brincar que empreendedor que conseguia descobrir o nosso telefone era um bom empreendedor. Hoje em dia, tem Facebook, LinkedIn, tem o site das empresas, tem um milhão de maneiras de vocês encontrarem as pessoas. Quando eu acabar esse evento, eu vou estar aqui no café, vou estar na rua, imagino que os meus colegas aqui de debate idem e bidem. Então, querendo procurar, vocês encontram as pessoas a hora que vocês estão preparados para isso. No caso do Buscapé, vocês podem procurar lá no nosso site Sua ideia vale um milhão, tem um, acho que é novosócio arroba buscapéinc.com. Buscapéinc.com mas há um milhão de maneiras de encontrar a gente. O ponto principal para pensar se é adequado ou não o investimento, eu acho que eu no lugar de vocês eu primeiro tentava, depois eu descobria. Então, fiquem à vontade de nos procurar. Bem, o nosso caso é o seguinte, a gente gostaria, se tiver interesse, que mandasse uma paginazinha que tivesse três tópicos, meu mercado, meu modelo de negócios e quem é o time, três tópicos, dá uma página e o tamanho do investimento escrito, página A4, mandar para o e-mail anibal.pcapital.com.br ou franco.pcapital.com.br o franco e eu, a gente revê todas as oportunidades e tenta, no mínimo, dar um feedback o mais rápido possível. E esse é o meio e realmente um memozinho de uma página já dá para ter uma ideia boa da... e realmente a gente procura responder a todos. Ao tipo de investidor que vocês vão procurar, só responder, eu acho que vocês têm que procurar um investidor que tem acesso ao capital, não precisa ser a gente, mas qualquer, ele não precisa ter capital, mas ele precisa saber quem tem capital que ele vai te trazer o capital. Outra coisa é que ele vai te dedicar nesse seu estágio, que provavelmente é um estágio Series A, SEED, não só capital, mas tempo, isso é muito fundamental. outro é que ele tem uma marca própria. Então, para cada tipo de empreendedor tem um investidor ideal. Então, para um e-commerce tem um tipo de investidor ideal, para algo que é em Cloud Computing tem um outro tipo de investidor ideal, algo que é Entertainment tem outro tipo de investidor ideal. Procure achar quem é o tipo de investidor ideal e o track record desse investidor. Porque acessar todos os investidores no mercado, talvez você esteja acessando pessoas que não vão ter o perfil que você gostaria que fosse seu sócio, no longo prazo. E, finalmente, o que eu acho que deveria ter é realmente alguém que você vai se dar bem. De nada se adianta você ter um sócio capitalista. Imagine que você vai ficar com esse cara três, quatro, cinco anos e você não gosta dele. E ele não gosta de você. Realmente não vai dar certo. Então, precisa ter um casamento não só de dinheiro, habilidades, mas realmente de perfis, de você realmente ter uma compatibilidade com esse sócio. eu acho que eu concordo muito com os pontos já colocados, falando de uma forma mais ampla como investidores de venture veem as oportunidades. eu volto de novo à questão do empreendedor. Eu acho que uma das coisas que é um pouco repetir o que foi mencionado, mas a motivação e a forma que o empreendedor está se colocando e está realmente apaixonado pelo que está querendo fazer. Então, muitas vezes, a gente recebe um business plan de alguém que está ainda contratado numa empresa, tem uma ideia parecida com de outros, e isso para a gente é muito desmotivante. Então, a gente gosta muito mais de ver que a pessoa acredita tanto no seu negócio que já tomou risco pessoal de carreira, de ir fazer, tentar desenvolver o negócio, tentar identificar as métricas que o Anibal mencionou. É assim que eu vou ser diferente, meu produto é super inicial, nesse piloto ele já fez isso, aquilo de diferente. Então, eu acho que abordar um investidor já tendo feito esse tipo de lição de casa, vamos dizer assim, é um diferencial muito grande. Acho que todos os investidores recebem um volume grande de oportunidades que eles veem, que eles vão atrás. É muito importante você se sobressair e também ser muito conciso na forma que está se apresentando. Até uma coisa engraçada, quando eu empreendi e comecei a bater em muita porta para captar lá no Vale do Silício e antes aqui também no Brasil, eu fiz provavelmente todos os erros que todo mundo junto aqui já fez, pode ter feito, não sei, em captação. e eu acho que de tudo, conhecer o investidor que você quer, tanto pelo aspecto da química, da pessoa que você se dá bem, mesmo conhecê-lo antes de precisar do dinheiro é fundamental e também o valor agregado que você está buscando, porque nada adianta você entrar em uma pessoa que investe em outros setores ou que investe em outro estágio do que é onde você está buscando o capital e por aí vai. Mas a gente tem também uma abordagem que a gente tem um campo bastante aberto para receber propostas via o nosso site, o site é dgf.com.br e lá você pode enviar uma proposta que o quanto mais concisa também melhor e a gente também sempre procura dar um feedback que realmente está dando uma orientação porque eu acho que dessas orientações muitas vezes a gente tem incentivo em tentar explicar um pouco como a gente vê se isso tiver algum valor agregado para o empreendedor. Bom, então acho que basicamente é isso. Obrigado. Eles passaram os endereços, os e-mails, os sites, então quem tiver alguma ideia por favor já encaminhe com o filtro devidamente. Ok? Obrigado a todos. Obrigado.